Ahahahahahah! Hihihi! Aaahh! Que isso? Ai! Ok, to com vocês! Ai, calma, desculpa o meu tchau, vou falar. Ai, é que horrível, vamos sair daqui. Não, não, ai. Meu Deus, coitada. É com outra mão. Era essa a mão que eu tava dando tchau? Não, era não, era outra. Pega mais, vocês podem pegar, tem muito doce. Já tá bom já. Já tá bom, é. Eu esqueci, meu. Vocês têm que me puxar. Oi. Não, tô brincando, meu nome é Karol. Ah, tá, muito, muito. Esqueci, gente. Essa festa em comemoração. Aliás, falei errado. A gente já foi na nossa vida sempre. É muito boa. Só que tem que acontecer uma coisa muito sinistra. Ai, tem coração desse ano, está linda. Vocês vão aceitar. Tá bom, vamos. Tem um carro vindo, hein. Eu acho que no futuro as pessoas têm que inventar um carro que não faz barulho. Ia facilitar a vida não só nossa, mas muita gente. Imagina o neném dormindo agora. O carro passou, acordou o neném. A nossa Samanta fala muito, mas vamos lá pegar os dois e salvar aquela minerada de ratos. Vamos de novo. Já é amanhã, hein. Vocês estão preparados? Arruma primeiro, anda. É, pois é, bizarro, né? Mas se a Samanta perdeu a filha dela aqui, a gente pode tentar encontrar alguma coisa, né? Só, só, só... Chefe, chefe. Corta. Corta. Carol? Olha o ventinho. Muito bom. Terminou de anotar seu número? Prontinho, anotei aqui. Obrigada, Luana. É Letícia o nome dela. Desculpa, galera. E eu ia respondendo. Ali, Luana, a porta tá ali. Então, a porta é um... Errei, gente. Gente, eu falei baixo porque eu também. Olha, Carol, na boa, essa história tá ficando cada vez mais estranha. Você não acha? Poxa, e outra coisa? Eu cheguei aqui o outro dia. Recentemente, e tal. Ah, errei totalmente a... É, pesquisa aí, pô. Tem barulhos... Vamos de novo. Agora, a... Quem? 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 A Letícia! O que que tem ela? O que que tem ela? Você é a primeira fala. Eu vou colocar aqui sobre a dona Samanta e vamos pesquisar sobre a... O que? Vai pesquisar o que? Caraca! Trabalho! Ela ficou conhecida como maior... Maior admirador... Vamos daqui? Cara, mas eu acho que nem é tão difícil assim não. Porque ela mesmo ficou essa... Boa, Letícia. Uma boa ideia. Então, vamos fazer assim, ó. Eu e a Carol. A gente chega ali na frente da dona da casa... Vamos lá? Eu e a Carol. Não, calma. Como é que é a minha fala? Eu e a Carol. Eu e a Carol. Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu e a Carol. A gente vai pra frente da casa da dona Samanta e pede uns doces, tá? Enquanto isso... Gente, vocês tão loucos. Não, gente. Foi mal. Porque eu não tinha que falar isso, né? É o meu ajudante. Ele está sempre comigo, todos os anos. Gente, tá horrível. Caraca, ela é muito errado. Tá muito ruim. A gente tá... A gente tá... É ela, é ela. É minha filha. Então, ela é minha filha. Gente, eu sou filha da dona Samanta. Ela ficou conhecida como a maior admiradora de... Calma. Ela ficou conhecida... Peraí. O que que tá acontecendo? Pô, Felipe, você me desconcentrou muito. É porque... Eu olhei pra sua cara. O que que tá acontecendo? Perdão, peraí. Vou voltar. Vou voltar. Perdão. É, você também tá lindo. Arrasou na fantasia. Gostou? Eu caprichei, né? Eu adoro essa fantasia. É, eu gostei sim. Maneira mesmo. Mas e aí? Fala. Você pergunta sobre a chave. Verdade. Foi tipo um fantasma. Eu vi uma coisa assim muito estranha. É. E todo mundo viu. E tipo... Desculpa. Eu te concentrei. Mas eu vi o que ele falou. Tá, então... Vamos logo. Sai da frente da casa dela. Vamos sair. Ué. Tinha que ter cortado a noite. Não tinha... Ai, ela tava falando pra você, né? Você deve ter percebido que ela é apaixonada por Halloween. Tadinha. Ela fala muito. Deve ter tido gente nos ouvindo. Vamos de novo. Mas, gente. Ela já tá na poça errada. Ela era aqui. Minha filha! A gente não comeu que ela vai ficar aí. Vamos, gente! Meu lei. O que que é que eu faço? Ela ficou conhecida como maior admiradora de Halloween. Eu não tô rindo, gente. Calma aí. Calma, calma. Agora vamos, pai. Tem aqui, calma. Calma. Vai, vai, vai. Calma aí também. Ação! Ela me ajudou muito Eu esqueci totalmente o texto Espera um pouquinho A dona Samanta é uma vizinha nossa aqui Ela tinha o mesmo nome que o meu Era muito minha amiga E ela gostava de fazer festas de Halloween Ai gente, estou muito nervosa Só o que aconteceu Gente, eu não consigo lembrar do texto Melhor contar Essa é a história Gente, não é confirmada Não se sabe se é verídica Por isso não pode ser constr... E se tornou a festa com mais importância Caraca, eu não sabia não Caraca, a festa mais importante Importante, é, eu sei que estou tornando importância Vamos daqui, vamos daqui Concentra, concentra Vamos, vamos Vai, eu estou concentrada Vamos, Felipe, vai Calma aí Não, pera aí, eu estou vendo assim Cadamos? Estou ansioso para a noite, espero que seja muito boa Pois é, galera, mas já falta... Acredito Eu não acredito que a gente consiga sair de lá Ainda bem Sério, foi um sufoco, gente Menina, a tua fala É Filha, filha, você está aí Mano Nossa, que bizarro, né Gente, vamos sair daqui, vamos andando Vamos, vamos Só falei que bizarro, tem uma fala enorme Filha, encontrei... Vai, você respira Filha, te encontrei Nossa, Lona, você está... Assustadora Não era, Lona, que... O que foi isso? Eu espero, o que foi isso? Eu vou acender ainda, eu estava mudando Ué, como assim? Pois é, a gente ficou pesquisando ontem e... Não foi ontem Vota 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho